Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma mega oportunidade na melhor localização de Goianás. Olha que charme esse sobrado que eu vou mostrar para vocês agora. Vem comigo! Olha que bacana! São dois dormitórios. Como vocês estão vendo, tem um banheiro aqui. Olha os espaços que legal! E é isso aí galera! E o melhor de tudo agora eu vou falar para vocês. Você que está cansado de procurar imóveis, só achar apartamentos, os apartamentos, como você já sabe, muitos deles são compactos, sem vagas de garagem. Eu queria mostrar um detalhe para vocês que vai fazer toda a diferença para você vir conhecer esse sobrado maravilhoso aqui em Goianás. Vem comigo! Olha que bacana galera! Pelo mesmo valor que você compraria esse apartamento compacto, sem a vaga de garagem, você vai conquistar esse maravilhoso sobrado. E olha que bacana! Tem vaga de garagem. E é isso aí galera! Essa é a oportunidade que eu queria apresentar para vocês. Agora, se vocês querem saber mais informações, você vai entrar em contato com a nossa equipe e vai marcar sua visita. E lembrando que você pode utilizar o seu fundo de garantia como parte de pagamento, facilitando para você conquistar o sonho da casa própria.